Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no Melúcio, Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera E aí, mano, os alarmes Estourando do hype aqui, velho Estourando o hype, galera, porque os comerciais De TV de Mortal Kombat 2021 não param E estamos ao vivo, em live Aqui na Twitch, agora, nesse momento Com essa galera linda, deliciosa no chat Aqui, conferindo esse nosso react E comentários ao vivo Desse trailer maravilhoso Que foi liberado aqui, o novo, com cenas inéditas E tem muita coisa aqui pra poder deixar a gente ainda mais Raipado, então a gente vai fazendo aquele mesmo esquema De sempre, a gente vai assistir tudo, porque eu e o Alanis Não assistimos, e depois a gente vai Passando cena por cena pra poder ir Comentando, e se você está curioso Aí, mano, no YouTube, porque a galera aqui não vai ficar Curiosa porque ela não vai ver com a gente, né, mas se você está curioso Aí, ó, dê seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos Vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos Vídeos, e sem mais delongas, Alanis, vamos lá Porque eu tô empolgado, quero ver rápido Entendeu? Eu tomei banho até rápido pra poder ver esse negócio aqui, véi Que isso? Mas fiquem tranquilos Que eu tô cheiroso Vamos lá, então, sem mais delongas Taca ali o play, Alanis, vamos ver Olha, meu, que isso Eita Corão, filho Caralho, filho Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Caralho, mano, o Raiden tacando o raizão ali, fi Olha esse sub-zero Que isso, irmão Olha essa Sonya, rapaz Caralho, comeu Véi do céu, o que que foi isso, cara? Não, peraí, mano Volta isso aí, volta isso aí Mano, é muita coisa Que acontece de diferente, mano Que isso? Primeiro a gente tem essa estátua do Raiden aqui Uma espécie de monumento Olha aqui, mano Lugar com sinos e tudo mais Parece que realmente na China Tem uma galera que dolata Raiden Não sei porquê Mas tudo bem? Deus do Trovão, talvez É, então Ah, mas Deus do Trovão, ele é muito chinfrinho Não sei, não Cara, olha isso daqui, velho Você lembra que você comentou, Alanis De outras pinturas em vídeos passados aí Falando sobre o Torreio do Mortal e tudo mais Aqui temos uma pintura do Shao Kahn, velho Pois é Eu acredito que eles vão realmente contar a história do Mortal Kombat Em cima dessas pinturas, sabe? A introdução provavelmente vai ser em cima disso, cara Pois é, mano Muito da hora mostrando o Shao Kahn com a máscara um pouco diferente aqui Não parece ser aquela máscara tradicional que a gente está acostumado É mais a referência do Mortal 11, né? Pois é Ele está com as partes douradas ali e tal É, o negócio parece que está meio curvado aqui assim Tem sangue nas mãos aqui também Nossa Senhora Shao Kahn vai ser daquele jeito, hein, mano? Aqui a gente tem cena do Raiden já Que a gente viu De Buenas aí, tranquilo Aí passa um pouquinho mais Temos Outworld também sendo mostrado novamente Aí tem uns gorinho abrindo porta A gente já tinha visto E aqui nós temos um visual frontal do bicho, rapaz Nossa, está da hora, hein? Rapaz, para um cara que é só CGI Como eles falaram, entendeu? Está muito, muito da hora esse goro aqui, velho Sério mesmo Ficou muito, muito louco, cara, esse goro Onde é que ele está saindo aqui, mano? Está saindo de uma cabana? Pois é Ele está tirando o cochilo? É Que isso, hein? Que bizarro, né? Tem madeirinha no canto ali Pois é, rapaz Ele está na cabaninha, né? Tipo, ah, tirou umas férias aí O Shao Kahn O Shao Kahn O Shao Kahn falou com ele Então, beleza Vamos para a minha cabana no campo Lá nos confins de Outworld Tranquilo Um chalezinho no alto da montanha É Falar com você, viu, velho Olha isso, cara Cara, essa cena é muito da hora Não cansa de ver, né, mano? Não tem jeito Aqui, Alanis, ó A gente consegue ver melhor a estátua Será que esse aqui é o Shinsung? Esse daqui? Ou será que é o do lado de lá? Então, eu acho que esse daqui É o Shangão Esse daqui está mais com cara do Raiden Por conta do Sobretudo aqui, está vendo? A outra estátua A outra estátua Porque nos outros trailers que a gente viu A gente tinha um vislumbre só da cabeça da estátua Da mão e tudo mais aqui, né? E aquela mesma arena Que a gente soltou o vídeo mais cedo aí Mostrando a Nitara e tudo mais Pousando na mão da estátua Onde ela viu um guerreiro parado aqui E olha só São os guerreiros da Terra mesmo A Liu Kang Aqui provavelmente é Kung Lao Koliang, Sônia E provavelmente Kano Aqui, ó É O Raiden acho que não está aqui no meio deles ainda Entendeu? Muito da hora também, cara Vamos lá Sanadinha Cortando o bucho Delícia Dando a puxada Rodando a cordinha no corpo Fazendo uma dança Hum, delícia Muito bom, mano Muito bom Aí, Alanis Nossa, mano Pô, está da hora, hein Cara, esse visual Esse visu do Goro Está louco, velho Está louco Mesmo CGizão, velho Tem muita gente que estava criticando Acho que o rosto do Goro Porque a face dele nos jogos Ela não O nariz não é tão bem formado A boca, um trencinho, sabe Sei lá Para mim está da hora Desse jeito No primeiro ele não tem nem nariz, né Mas É Cara, está muito bom Eu gostei Eu gostei bastante Sim, sim Eu também achei da hora pra caramba, mano Que eles mostraram do Gorin aqui Olha aí, ó Nós temos um outro frame Do Koli, mano Indo para cima dele, ó Estou vendo um bracinho Indo para o saco ali, mano É, eu também estou vendo E realmente é um chalé Lá no meio do nada aqui, ó Está vendo? É Eu vou lá Na cabaninha dele ali Sacanagem, viu, Koli Você tirou o sono do Gorin ali, mano Estava lá de boa Agora eu entendi Por que ele vai vencer o Gorin nesse filme O cara está com sono, hein Sacanagem É o braço com a lâmina Aquele ali, hein Exatamente, cara O bracinho com a lâmina Alanius, em toda a sua glória Aqui Exatamente O que é isso, hein, Alanius? Portal já muito louco ali É o mesmo portal Da onde saiu o Sub-Zero, inclusive O mesmo tipo de portal Exatamente E esses olhos negros ali, Alanius Conjuntivite, mano? O que é isso? É, mano É Ter-Sol Ah, tá Saquei Pois é Eu conheço um coelhinho muito bom Que pode resolver esse problema Desse olho preto Seu ali Fica tranquilo Valeu, valeu Aqui, ó Provavelmente, Alanius É o templo do Raiden também Olha só as paredes É Tá vendo? Então assim É um lugar onde o cara chega, né? Exatamente Então isso aqui aponta muito, cara Para uma invasão mesmo Ao templo do Raiden Para poder dar um jeito nos guerreiros Antes deles irem para o torneio Entendeu? Sim Alanius sendo Alanius Como sempre Né? Né? Então assim A gente não pode A gente não pode Trair a expectativa do público Entendeu? É, é Então Pois é, mano Aí o que que deve rolar aqui? A Nitara Ela deve chegar E descobrir o local De alguma forma, né? E depois ir lá Caguetar para o Shenzung Aí eles chegam aqui Eu acho que vai ser Mais ou menos por aí Entendeu? Sabe a esquina lá Da casa do Jau? Vira à direita Pois é, mano É o templo do Raiden ali Cara Olha esse Ludlin de Liu Kang, hein, véi É, mano Tá muito da hora Ah, caramba Ele falou numa entrevista Que o Liu Kang tinha Uma fita vermelha Presa no cabelo Agora dá pra ver, ó É, aqui, ó A fitinha Essa fita ele levou pra ele Cara, muito da hora, velho Muito da hora Passando um pouco mais pra frente Liu Kang mandando foguinho A gente já viu Opa, nós temos um outro ângulo do foguinho Aqui agora Sendo enviado para Seja lá quem for Que vai levar esse fogo No meio da cara Entendeu? Mas nós temos Ludlindo Estão comentando aqui no chat Olha essa perspectiva Do dragão, Alanis A gente vendo ele agora de frente Nossa senhora, cara Ele abrindo as asas, velho É o mesmo dragão Que ele usa no Mortal 11, velho Pois é, cara É a mesma coisa É uma baita de uma referência Ao Feiral Blow dele, mano Uma baita de uma referência Não tem como, cara E a gente passando um pouco Mais pra frente Ah, diga Pode falar, Alanis Não, é o mesmo É o mesmo O Fatal Blow do Mortal 11, cara Sim Ah, é o Raiden mesmo, Alanis É É aqui, ó Estamos aqui no templo do Raiden Novamente Aquela estátua aqui, ó Que a gente tem visto aí Nos trailers passados Que aqui com certeza Deve ser o Shenzung E aqui deve ser o Raiden No caso Porque é um embate, né Reino da Terra E Outworld E tudo mais 10 torneios aí Eu acredito que esse seja o nono Que eles vão se degladear E agora não podem deixar Outworld vencer E a gente tem esse embate aqui Porque os dois são os grandes representantes De cada um dos mundos Vamos dizer assim, né Então por isso que eu acho Que eles tenham esses monumentos deles Entende? Pode ser que sim Lá no fundo O ornamento de dragão ali Olha a magiazinha da Sony Magiazinha da Sony, rapaz É mesmo o ornamento aqui, né Passando aqui na parede, ó Muito da hora também, cara Muito show Muito show Sonyazinha Opa, temos um vislumbre Mais de perto do Scorpion Realizando o seu foguinho Pena que tá meio borrado A tela aqui Não dá pra ver direito, entendeu Foda Mas aí a gente já tinha visto Isso aqui em outro trailer Olha o Liu Kang Tacando o foguinho No Keino No peito do Keino É, Keino Toma aí, mano Eu acho que seus pelos Do peito Foram todos embora Com essa Legal que essa daí É a parte que ele vir E fala Pera aí Eu vou conseguir superpoder Igual a esse Pois é, mano É, Keino No seu caso não Você só vai virar uma bolota E ficar rolando Pra cima dos outros Só se você quiser, né É o único poder Que você vai ter, meu querido Só isso, entendeu Vamos lá Passando um pouco Mais pra frente Temos mais Keino aqui Daí termina esse trailer Esse TV Spot, na verdade, né Aí nós temos Mais um aqui pra frente Hã? Ele fala ali De aprender Superpodera e tal E depois mostra Soltando o Rain pelo olho, né Quer dizer que não é Tecnologia Não é bem Não é bem Um superpoder Assim, né Mas Pode ser que ele considere, né Tipo, sei lá Mano, eu quero muito saber Pra quem Quem que ele tá chamando Pra briga É muito provavelmente Seja Scorpion Sub-Zero mesmo Que estão ali Né No meio do pau Aí ele se liberta De alguma forma Os dois devem olhar pra ele Ele fala Quem vai ser o primeiro Entendeu Alguma coisa Sei lá Vamos lá Pra frente aqui Gorin de novo Sendo interrompido Na cabaninha dele Lá de boa Pulando no Koliang Que a gente já tinha visto Passando um pouco Mais pra frente aqui Cara, muito da hora, né Mano Essas cenas assim Mas estão repetindo Claro, né Olha que da hora isso Mano Caramba E quem será Que ele tá mandando isso aí, mano Ou pra que será Que ele tá mandando isso aí Pois é Isso daqui tá com cara De ataque a alguém Que tá Atacando ali, mano Entendeu Porque Para raio do lado ali A gente viu para raio do lado ali Até no tempo dele Exatamente, cara Exatamente Alguém deve estar invadindo ali Meu filho Raiden manda o choque Sem pensar duas vezes Tipo assim Toma aí, ó Tosta aí Seu safado Então tá fechando Parede, né Tipo Desmoronando alguma coisa O curioso é que Tem essa cena do raio E depois esse raio Descendo Eu acho que Será que elas são Continuidades Uma da outra Ou será que Essa cena aqui É aquela Quando ele bate o bastão dele No chão E desce o raio lá E tal E eles se teletransportam Provavelmente Pro outro mundo É, essa daí É um raio Provavelmente ele tá chegando Com alguém Eu acho Alguma coisa assim Sabe Esse tipo de relâmpago aí É É o de transporte, né Sim Cara Olha essa cena Do Sub-Zero Mano, que da hora Que muito louco O design do personagem Ele tá muito foda Tá muito foda O design do Sub-Zero Cara Sério Eu quero muito ver Outras cenas no filme Que ele aparece E que não foram mostradas ainda Manja Tá muito foda Ó Ó, a escorpetinha aí Puxando a galera Com a sua cordinha Normal, bonito, bacana Essas aí são cenas Novamente Que estão se repetindo A gente já viu Em outros trailers aqui A gente já colocou Em outros vídeos também Aí vem a cena Da luta deles Soniazinha usando Poder aqui também Ó De novo Ó A gente já tinha visto O Guilao defletindo o raio Sub-Zero mandando Bolinha de gelo Escorpetinha Caindo aqui Mentira Que não é escorpião Não, é o Cole Uh Uai Uai galera Quer dizer então Que nós teremos Uma luta Um embate Entre Sub-Zero E Cole Young Ah O que é isso Rapaz Tem continuidade Não Não tem Não tem continuidade Mano, peraí Deixa eu ver um negócio aqui Rapidinho É O Sub-Zero Tá aqui atrás Dá pra ver Sim A silhuetazinha Aqui ó Parece que ele realmente Taca o Cole De alguma forma ali Tá vendo É Tá tacando Uma parede ali Rapaz do céu Dá até pra ver Um pouco melhor A roupa dele Deixa eu ver aqui Alguns detalhezinhos Na verdade não dá Tá borrado Essa porra Mas Faz parte Ó Jackzão aqui Vai dar um supapo No ouvido Do cara ali Pra deixar de ser bobo Meu Deus do céu Ai 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 Ah Eu achei que a gente ia ver ali A tangerina explodindo Sacanagem Tá repetindo de novo A mesma cena Uma nova era Aqui nós vemos a Sony em ação Fih ó Que isso Pegou a faquinha do Keno Rapaz Né Toma seu trouxa Ai besta Mano Esse final Ai caralho Esse final Ficou da hora Véi Que que é isso Irmão O Keno fala Meia dúzia de palavras ali E depois o dragãozinho Ó Hum Nossa Que que é isso Cara Meu amigo O bicho literalmente Engole O cabal aqui Véi Nossa mano Se o cara já tá queimado Ele vai queimar duas vezes Entendeu Ele vai virar um churrasquinho Pela segunda vez Nesse negócio aqui É isso que vai rolar Entendeu Que animal Que animal Ficou muito louco Véi Aí ó Isso aqui Encerra Né Esse novo TV Spot Que a gente acabou de ver Galera É isso aí mano Que que vocês acharam Véi Desse Novo TV Spot Aí ó Vocês do Youtube Galera do chat aqui também Da Twitch Que tá assistindo aqui agora Ao vivo com a gente Vai comentando aí Alanius O que que você achou Meu querido Cara Assim Eu tô vendo Que eles estão Mostrando sempre Partes diferentes Das mesmas cenas Exato Então Eu acredito que deve ter Muita coisa ainda Pra gente Pra gente ver Né Ou então O filme é só Essas cenas mesmo Mas São só essas localizações Mas eu tô gostando Do que eles estão mostrando Né Se for Em cima disso Do que a gente tá vendo Já tô contente Porque eu tô vendo Um monte de coisa Bem legal Sabe Tô ficando animado Que eu acho Que o trailer Que a gente viu É que nem você falou mesmo Eles estão pegando Partes daquele trailer Que nós já vimos E mostrando Coisas a mais Daquelas cenas E se vocês Acompanharem O nosso vídeo lá Onde a gente fez O react Dos atores O cara que faz O Kung Lao O Max Huang Ele fala Que tem muita coisa ainda Pra poder acontecer Que não está no trailer Entendeu Eu não sei Eu não lembro Se foi ele Ou se foi o Ludlin Eu só sei que alguém lá falou Entendeu Que depois Que depois do react deles Que tem muita coisa ali Que não tá sendo mostrada Então cara Os pessoal aí Que tá achando Que tá mostrando o filme inteiro Não É só prestar atenção Nesses detalhes Pega o primeiro trailer E pega esses TV spots Pra vocês verem São pequenas extensões Dessas cenas Que a gente já viu Então ainda tem muita coisa Por ver A gente vai ter muita surpresa Ainda Entendeu Então agora A gente quer saber de você aí Galera do Tubão Que tá assistindo aí Rapaz Você aí Querido inscrito O que você achou Desse novo TV spot Comenta aqui embaixo Deixa aí suas opiniões A respeito disso Como está o seu hype Pra esse filme A gente vai adorar Ver os comentários De todo mundo aí E não se esqueça De deixar o seu likezinho Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a educação Dos próximos vídeos Galera Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se eu dou Uma olhada Boa linha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Fumos Tchau Tchau Tchau